Eu disse amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem te gravar Eu disse amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não sei o que liga Eu disse não, não tava Quero uma briga em cima da outra Eu disse não, não tava Quero uma briga em cima da outra Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal